Vamos resolver a questão 1 do livro. Ele diz que existem dois trabalhadores, temos lá João, que trabalhou no primeiro andar, no terceiro, no quinto e assim por diante. Vamos anotar mais alguns, vai. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e assim por diante. Esse é o João. Note, isso é uma progressão aritmética e a razão é dois. Então, sempre que somamos dois, descobrimos o próximo andar onde ele trabalhou. E temos também Pedro. Pedro, ele trabalha em menos andares, porque ele pula mais. Ele trabalhou no primeiro, pulou dois. Foi direto para o quarto, para o sétimo, para o décimo, para o décimo terceiro e assim por diante. Certo, certo. Note que a razão aqui é um pouco maior. Para encontrar o próximo termo, nós temos que somar três. E aí, o que ele nos diz? Existem alguns andares que receberam tanto João quanto Pedro. Por exemplo, o primeiro andar, recebeu os dois. Temos andares como o sétimo, que recebeu os dois. Como o décimo terceiro, o décimo nono. Ele diz que, ao todo, são vinte andares que receberam os dois trabalhadores. E ele quer saber qual é este último andar. Certo? Então, vamos criar uma nova sequência. João e Pedro. Criando a sequência, temos o primeiro andar, o sétimo andar, os dois trabalharam no sétimo, o décimo terceiro andar, os dois trabalharam no andar de número treze, o décimo nono e assim por diante, até que chegaremos no vigésimo termo desta sequência. Note, a razão aqui vale seis. Sempre que nós somamos seis, nós encontramos o próximo termo. Então, podemos escrever que o vigésimo termo, a vinte, é igual ao primeiro, a um, mais dezenove razões. A vinte, que é o que nós queremos descobrir, é igual a um, que vale um, mais dezenove vezes a razão, que no caso vale seis. Portanto, teremos que a vinte é igual a sessenta mais cinquenta e quatro, dá cento e quatorze, cento e quinze. O vigésimo andar que recebeu os dois trabalhadores é o andar de número cento e quinze do prédio. E essa é a resposta final. Agora, vamos entender o motivo de termos conseguido formar uma outra progressão aritmética a partir das progressões aritméticas passadas. Nesta primeira, que está em verde, a progressão aritmética do João, deixa eu colocar o lápis certo, nós temos que a razão vale dois. Na progressão aritmética do Pedro, nós temos que a razão vale três. São duas progressões aritméticas. Alguns dos termos, que são esses aqui, circulados em azul, estão nas duas. E eles seguem uma ordem. São aqueles cujo número está tanto na tabuada desta razão, quanto na tabuada desta razão. Como assim? Veja, qual é a tabuada do dois? Dois, dois, quatro, seis, oito, dez e assim por diante. Qual é a tabuada do três? Três, seis, nove, doze e assim por diante. Qual número está na tabuada, tanto do três quanto do dois? O número seis. Ah, quer dizer que existem degraus comuns, que são aqueles que estão na tabuada da primeira razão e na tabuada da segunda razão, exatamente. Então, são aqueles que recebem os seis como razão.